Culling é o tema do nosso bate-papo de hoje com a médica-psiquiatra doutora Gabriela Frenzel, presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e psiquiatra especialista em crianças e adolescentes. Eu sou Ricardo Brasil e responsabilidade social está no ar. Doutora, muitíssimo obrigado pela presença, é um prazer enorme receber a senhora aqui hoje. O prazer é meu, muitíssimo obrigada pelo convite, Ricardo, e obrigado para a TV Alerj e para o programa Responsabilidade Social. Vamos começar esclarecendo o que é exatamente bullying, porque qual é a diferença de bullying, discriminação, enfim. O que é exatamente? Então, na verdade, esse termo bullying, que inclusive a gente nunca conseguiu um termo equivalente em português, ele se refere a um tipo de violência com um certo formato, em que tem o bully, o bully seria o perpetrador da violência, a palavra bully vem do inglês que seria tiranizar, um tirano, o bully é uma pessoa brutal, tirânica, tem os espectadores e tem a vítima. E isso tem a ver com um tipo de violência que é repetida e é geralmente dirigida à mesma pessoa de uma maneira reiterada. Quando a gente fala de uma maneira informal, ah, isso é bullying, isso virou, na verdade, um termo para qualquer tipo de violência que alguém está sendo vítima, de qualquer gozação, de qualquer brincadeira, mas o bullying não. O bullying tem uma estrutura muito, muito circunscrita a um determinado tipo de violência. Qual é a linha que separa a zoação do bullying? Eu gosto de fazer, assim, são duas diferenças, duas distinções. A questão, a zoação para o bullying é o seguinte, a zoação, ela circula, ela corre. Eu estou te zoando agora, daqui a pouco você está me zoando, a mesma pessoa que foi zoada daqui a pouco está achando graça porque estão zoando de uma terceira. Isso é uma coisa que muitas vezes pode não ser de bom gosto, muitas vezes pode ser vivida como violência, mas isso não é bullying. E a outra coisa que eu gosto de dizer, brincadeira, porque muitas vezes, para situações de bullying ou para qualquer outro tipo de violência entre as pessoas, surge aquela fala, poxa, o cara não leva nada na brincadeira, ah, era só uma brincadeira. Eu gosto de fazer a seguinte distinção, que é um corte quase que ético, quase não, diria um corte ético. Só é brincadeira se todos os participantes estiverem se divertindo. Se houver alguém que não está achando a menor graça, saiu da esfera brincadeira, saiu da esfera gozação, saiu da brincadeirinha, daquela coisa informal, que pode ser, mais uma vez, de mau gosto, mas está todo mundo rindo, vamos fazer o quê? As videocassetadas, essas coisas todas, por vezes, a maioria das pessoas acha engraçado, a própria pessoa também rir, vamos que vamos. Isso não é bullying. Mas, a partir do momento que existe um grupo de pessoas rindo, alguém perpetrando algum ato e alguém constrangido, alguém acuado, de uma maneira sistemática, aí a gente está dentro do que a gente chama o universo do bullying. Então, e a gente, quando fala de bullying, a gente remete muito à questão da escola, da criança, mas o bullying não se manifesta só nesse espaço, só nessa idade escolar. Com certeza. E esses dois anos de pandemia fizeram com que um determinado tipo de bullying, que é das últimas décadas, crescesse enormemente, que é o cyberbullying. Hoje em dia, temos a péssima oportunidade de nos esconder no anonimato. Então, muitas vezes, e aí não só crianças, qualquer pessoa, em qualquer idade, são vítimas de ataques e, de uma maneira extremamente covarde, você não consegue, às vezes, saber quem foi, porque, muitas vezes, a pessoa está escondida atrás de uma identidade falsa, ou depois some, o IPA desaparece. E, quando você me perguntou sobre isso, suponho que você se refere também ao bullying em ambientes de trabalho. Isso, cada vez mais, a gente está conseguindo denunciar. Qual a diferença, por exemplo, no ambiente de trabalho, do bullying para o assédio moral? É a mesma coisa? Então, aquilo que eu te disse, a gente pode fazer também esse corte entre atos de violência graves, muitas vezes, gravíssimos, e atos que podem se constituir como bullying. É bullying se os colegas estão percebendo e nada fazem, porque temem que depois sejam eles, muitas vezes, a plateia silenciosa, na verdade, temem ser a próxima vítima. E ajudam a fazer com que esse mecanismo se perpetue. Mas isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. O assédio moral pode ser como é, por exemplo, uma questão de violência de um aluno contra outro. É uma coisa gravíssima que tem que ser denunciada, tem que ser combatida, mas isso não é obrigatoriamente bullying. Mesma coisa. Toda violência, todo bullying é violência. Não toda violência entre pessoas é bullying. Acho que a gente consegue fazer, dessa maneira, uma distinção. Agora, a gente está vivendo a era das redes sociais, onde a gente tem a cultura do cancelamento. Alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa que não seja legal, e aí essa pessoa sofre um cancelamento. E esse cancelamento, ao invés de ser só as pessoas deixarem de seguir aquela pessoa que falou alguma besteira na rede social, na verdade, esse cancelamento, na verdade, vem com um linchamento, um linchamento moral, ameaças àquela pessoa, à família dela. Isso a gente pode caracterizar como bullying? Não. Eu ainda não sei. Sabe que eu vinha pensando sobre o cancelamento, antes da gente começar o nosso bate-papo, e eu fiquei pensando se poderíamos fazer um paralelo entre o cancelamento e o bullying. Porque o cancelamento, é como você falou, ele me parece um linchamento virtual. Eu acho que, ao ato de violência, lamentavelmente, muitas pessoas que acabaram sofrendo cancelamento também fizeram uma violência lá atrás. Aconteceu alguma coisa que essa pessoa, ou esse grupo, ou essa empresa, ou o que quer que seja, que está sofrendo cancelamento, de alguma maneira, estartou, provocou essa reação em massa. Mas o que eu vejo é, assim, estamos nos relacionando de uma maneira tão violenta, nós como sociedade, e o cancelamento, muitas vezes, e a pessoa não tem a menor chance de se defender, né? Porque é verdade que a pessoa simplesmente desaparece, né? Ela é praticamente extinta, né? De suas possibilidades de interação. Eu não diria que é bullying, mas eu acho que está na hora de a gente pensar muito sobre isso. Eu não sei como que o classificaria, mas tem a ver com algo que faça além, é algo de uma violência coletiva. Mas, muitas vezes, como eu disse, a pessoa que está sofrendo esse cancelamento foi a primeira a ser violenta, de alguma forma. Em geral, no bullying, a vítima é alguém mais frágil, alguém muito retraído, alguém que tenta ficar, sabe assim, desaparecer na multidão, e não, e é apontado como aquele que é muito magro, ou muito gordo, ou muito calado, ou porque usa óculos, ou porque, enfim, porque ele tem qualquer característica que foge um pouco ali do rebanho, né? Que foge da norma, né? Exato. Quais são as consequências para a pessoa que é alvo de bullying, doutora? A gente pode ir da mais grave para as mais coloquiais, assim, mais cotidianas. O mais grave, eu diria que é o suicídio. Não tem nada pior. Inclusive, o bullying foi definido, na verdade, chegou-se a esse termo específico de forma de violência a partir de um evento trágico na Escandinávia, se eu não me engano, no início dos anos 80, ou no final dos anos 70, em que três crianças suicidaram e o que foi se investigando é que isso teria sido a consequência final delas terem sofrido bullying. Então, o suicídio, todas as formas de adoecimento psiquiátrico que você possa se imaginar, anorexia, bulimia, depressões graves, ansiedade, fobias, mas, principalmente, uma baixíssima autoestima, uma perda de autoconfiança, uma dificuldade da pessoa sentir que ela tem seu valor. É uma das formas de violência mais graves para um jovem, para uma criança, porque, em geral, eles não têm muito o que fazer a não ser que alguém denuncie, a não ser que alguém perceba e os ajude a sair dessa situação. Agora, qual é o perfil desse agressor? O que faz uma criança ou uma pessoa ter essa prática? Uma das possibilidades é que a própria pessoa seja vítima de violência em seu ambiente doméstico e que ela também tenha sido vítima de violência em outro momento. muitas vezes pessoas que são inseguras, pessoas que, para ser populares, fazem qualquer coisa, falem mal de mim, mas falem de mim, muitas vezes são os populares, mas não é frequente que o bullying seja obrigatoriamente um futuro delinquente, um psicopata. Claro que esses se prestam muito ao papel do bullying, mas não é essa a regra. Ainda bem, porque o bullying é um evento muito frequente. Se você pensar hoje que a gente fala algo em torno de um quarto, se eu não me engano, a gente tem números tanto daqui do IBGE como da Unicef que são relativamente próximos que a gente pode falar em quase um quarto das pessoas em algum momento foi vítima de bullying. Então, imagina se a gente tivesse aí um quarto de perpetradores de bullying que são perversos, são possíveis pessoas portadoras de algum transtorno de personalidade mais grave. Quem assiste o bullying e fica calado tem participação na violência? Total, total, total. Quando a gente fala de cultura de não violência ou quando a gente fala, por exemplo, de uma cultura antirracista ou antihomofóbica ou, enfim, qualquer movimento que a gente fala de ir contra a violência, não basta você falar eu não estou alinhado com isso, não sou eu que estou fazendo, não, você tem que ser anti, você tem que ser ativamente uma pessoa e aí, isso é uma coisa que eu sempre falo nas escolas, tem que ter alguém a quem, às vezes, a vítima não consegue, mas alguém da plateia quer fazer alguma coisa, então tem que ter pessoas-chave na escola que vão garantir o anonimato para que parte da plateia, alguém da plateia ou mais de um da plateia tenha coragem de ir denunciar, porque esse é o papel fundamental, não ficar calado, além de não fazer eco ao bullying, não ficar calado. Perfeito, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, fique com a gente. Os números indicam que é mais comum o bullying entre as meninas na adolescência do que entre os meninos, e eu acho que tem toda uma coisa das expectativas de aparência física que muitas vezes entre as meninas isso é uma coisa muito mais normativa e acaba sendo muito mais fácil alguém se sentir diferente do grupo e alguém ser apontado como diferente do grupo e isso ser um valor negativo, a maneira que se veste, a maneira que se venteia, o tamanho dos seios, se é muito magra.